Música Bom, estamos começando mais um papo de jornalistas Ao volante aqui o perigoso Humberto lá das Minas Gerais Beleza Ali no banco traseiro Raimundo Couto, um dos mais respeitados jornalistas desse país Um homem que acompanha aí todos os lançamentos da indústria mundial São amigos e parceiros já de longa data A gente já tem se encontrando aí pelas andanças do mundo automotivo há mais de 20 anos E hoje nós estamos a bordo do Renault Duster Um carro que teve uma renovação estética Nós ainda não vimos a apresentação técnica do carro Também deve ter acontecido alguma mudança na parte mecânica Me falaram lá quando a gente pegou o carro E a gente estava indo para Brotas Seu GPS que está falando vai ser um companheiro da nossa viagem Vai estar aí participando do nosso bate-papo Porque não dá para andar sem GPS aqui em São Paulo É a gente que conhece tudo aqui, né? Então é um pouquinho mais complicado Realmente não dá para a gente andar sem ele Bom, então esse aqui é o Renault Duster Um carro que passou por essa reestilização Mais visual, um fast life como eles chamam, né? E ele está enfrentando aí uma concorrência pesadíssima que está chegando no segmento Ele já enfrentava o Ford EcoSport E agora também briga aí com o Jeep Renegade A gente teve lá na semana passada O Honda HR-V Também briga forte nesse segmento Na outra semana está chegando o Peugeot 2008 Outro carro que também vai brigar com ele, né? Mas o nosso papo é a três Não sou só eu que vou falar Então Humbertinho, você que é das Minas Gerais O que você está achando do carro aí? Você que está no comando dele Ele tem uma dificuldade Ele não consegue dirigir e falar muito Ele falou que ia falar pouco Mas vamos tentar Porque eu estou de olho aqui no GPS Senão nós vamos perder Mas o que ele foi tocando Aqui é uma maravilha O carro, deixa eu desligar aqui A gente tem que ser politicamente correto Ele vai desligar, politicamente Ainda mais que está sendo filmado, né? Exatamente Primeiro que eu senti que o carro é muito gostoso Está muito bem acabado O motor ele responde bem as chamadas do pedal E, pô, estou começando a dirigir Mas eu estou gostando Aí, Mundo, você que aí é um expert também Nem dirigiu ainda, né? Mas podemos falar do segmento, né? O segmento que está... É o segmento mais movimentado do ano, né? No país é o segmento dos SUVs Com o lançamento, como o Paulo já colocou bem aí Do HRV primeiro Agora o Renegade semana passada O Duster e o 2008 Diretamente como o Paulo iniciou aí a sua fala Eu, particularmente, entendo que o Duster O Export, eles brigam numa faixa similar O Renegade briga numa faixa acima E o 2008 é um Peugeot que tem suas qualidades, assim, suas peculiaridades E também tem um tipo de comprador já mais fiel àquele estilo de carro francês Então, acho que não tem lugar pra todo mundo Eu acho que é um mercado realmente em crescimento É o único segmento que está realmente crescendo aí na nossa indústria E vamos aguardar E em relação a esse carro aqui Eu acho que a Renault vai apostar muito também em preços Porque hoje, nesse mundo de concorrência pesada e brava Com tanta opção Pegar o consumidor logo pelo bolso Vai ser uma das, acredito eu Uma das estratégias ali da francesa Renault Vamos ver até mais tarde Na hora lá da conversão de imprensa É, o que o Raimundo falou O preço Embora esses carros aqui não sejam carros de entrada O preço também significa muito E outra coisa que você falou, Raimundo Que eu achei interessante Parece que esse segmento, ele está tendo alguma Na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo Parece que é uma subdivisão Eu acho que você tem no topo Até por conta do preço O Honda HR-V E o Renegade Né? E talvez no andar um degrau abaixo Você tem aí o EcoSport O Duster E o 2008 Que vão chegar, acho que 2008 Também vai ter um preço um pouco Vai ser um pouco mais em conta Né? Porque como o Raimundo também falou É, tem espaço para todo mundo Só que preço também conta E na minha opinião Eu dirigi o Renegade O Raimundo estava lá também Eu também estava lá Então, o Humberto também estava Nós três aqui andamos no carro E o que que acontece É, na minha opinião É um carro que eu achei caro, tá? Eu achei caro Em termos de custo-benefício Até agora O Duster é um carro Que ele vai atender muito bem E por um preço mais acessível Eu concordo com você Que o Renegade Ele é um excelente automóvel Um Jeep Um autêntico Jeep Que aguenta, né? Nós fizemos o Test Drive lá E foi um Test Drive bem radical Agora a faixa de preço dele Ele é um pouco assim, né? De R$65,00 a R$116,00, né? Mas aparece que a versão 4x4 Ela já vai custar a partir de R$90,000, né? É, mas é o seguinte Vou entrar aí nessa conversa O que acontece, na minha opinião É que não existe No mercado atualmente Num carro daquele porte Daquele proposta de utilização Abaixo de R$100,000 Então a Fiat e a Jeep Entram justamente Para ocupar uma lacuna Onde hoje não tem opção Nessa faixa Nessa faixa de preço A partir daí tem, claro Tem carros muito mais caros Aí você vai entrar no Discovery Sport Em carros assim De valor agregado maior Alguma BMW Enfim Mas para esse valor de R$100,000 Com o TR4 já não fabrica mais Eu também acredito, Paulo e Humbertinho Que comparar uma proposta diesel Com uma proposta gasolina E uma proposta 4x4 Com o Renegade Com tudo inserido aí Nessa proposta de off-road É bem injusto, sabe? Eu acho que, como o Paulo falou Eu acho que o Renegade Reina sozinho lá em cima No topo Mas para um consumidor Que está disposto A ter um estilo de vida diferenciado Fazer um off-road mais pesado No final de semana E o carro atende O que ele se propõe Os outros de baixo O 2008, o Duster E o 2008 São carros mais urbanos Carrros mais do dia a dia Enfim Eu vou falar lá pela minha região Quem coloca R$100,000 no bolso Para comprar um 4x4 Ele já começa a entrar Numa picape cabine dupla A diesel, as versões de entrada De uma picape cabine dupla Elas já vão custar aí Mais ou menos nessa faixa Do Renegade Esse GPS não para de falar Mas tudo bem Mas o que o Raimundo está falando Realmente é importante O Renegade está meio que sozinho Nesse segmento De ser um carro 4x4 a diesel E eu acho que a graça dele Raimundo É realmente essa versão a diesel O 4x4 Para a pessoa comprar Já vai pagar R$100,000 Para entrar no Renegade A diesel 4x4 Aquela versão a longitude Já bem equipada E realmente muito bacana E esse mercado realmente Está bem disputado É onde a gente tem aí Visto a maioria dos lançamentos Pelo menos até agora Todas as marcas Parece que todo mundo Quer ter um SUV Na garagem da fábrica Só para a minha opinião A minha opinião É que o mercado Das Das Station Vegans Eles acabaram esse mercado E quem entrou nesse mercado São as SUVs Você pode ver Nenhuma montadora Lança mais novidades Em termos de 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 Station Vegans Então hoje Todo mundo quer ter uma SUV As mulheres Querem ter Os homens Com um carro mais alto Uma sensação de Segurança maior Uma visão um pouco mais elevada Tem uma curiosidade Que eu vou entrar aqui Que aí É para até levantar A gente nessa discussão Porque existe também O vizinho Então você compra um Jeep Com 75 mil Que é o preço de entrada 69 se não me engano E vai ter uma mais barata Daqui a 3 meses Vai custar 60 66 mil e 400 E você bota na sua garagem Um Jeep lá Renegate Paca enérrimo O vizinho vai olhar E vai dizer Puxa Esse cara está bem pra caramba É questão de status Se é diesel Se sobe na parede Ou se não sobe O cara vai comentar Para a mulher dele O cara ali Você viu Está com um Jeep É o status E a gente está andando para trás Mas o Brasil tem isso muito As pessoas às vezes Compra pela imagem Compra para poder falar Estou andando de Jeep A marca conta muito E vai estar andando de Jeep mesmo Só que é um Jeep Realmente um urbano Para poder passear Uma trilhazinha fraquinha Pequena Mas realmente Uma estradinha de terra Que é alguma coisa assim Mais ousada Que requer Um equipamento mais sofisticado Mas é isso Tem o HRV também Que eu acho que vai vender muito Um carro Que Honda é um carro muito bom Muito respeitado As duas marcas que crescem Que cresceram aí No começo do ano É Honda e Hyundai Né É Todas que se mantiveram aí Todas as outras caindo muito E a Honda E a Hyundai Por conta A Honda Eu fui no lançamento Do carro na concessionária Concessionária Endocar Lá de Campo Grande É parceira nossa E rapaz A concessionária Estava lotada Vendedor trabalhando Tirando pedido Né E as pessoas gostando do carro Foram lá O pessoal Foi para Para ver e comprar o carro Né Já tem fila de espera Para ele Também lá O pessoal da concessionária Da Jeep Lá em Campo Grande Do grupo Enzo Um grupo gigante lá São várias marcas Também nossos parceiros Eles também Já tinham vários Leads Como eles chamam Né De pessoas que já tinham Comprado o carro Não tinham nem visto o carro Já 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 compraram o carro Né Eu realmente gostei Gostei dos dois Que eu andei até agora Também Nesse primeiro contato aqui Com o Duster Né De olhar Ele realmente mudou Por fora Essa versão é a mais equipada Tá com um para-choque Esse para-choque Que você tá vendo aí na imagem Essa nova frente Esses apitos Que você ouve aqui É É o GPS avisando Que tem radar Olha Enche o saco Mas funciona Né Então Parece que Você falou de Hyundai Parece que a Hyundai Vai vir com um novo lançamento Também Que é o ix25 Né É Então Para brigar exatamente Nesse segmento Né Nesse segmento De De jipinho Rapaz Esse negócio aí Enche o saco mesmo Olha É Mas Graças a ele Que a gente não tá se perdendo É Eu já tenho uma tradição De colocar vídeo De perdidos Em test drive Vamos ver se isso A gente passa em branco Né Vamos ver Por isso que eu tô falando pouco Se não a culpa vai ser Do Humberto É Eu tô falando pouco Para a gente não perder muito Né Nós já erramos uma vez Aqui já Invariavelmente A culpa é sempre do motorista Né Então Carre companhia no tempo As quartas também O supermotor No jornal super Notícia E aos sábados O caderno de eleição Do Pompulha Mais online Virtual É www.tempoonline.com.br E ali tem ali As opções Os cadernos Colunistas Não é difícil achar Grande leitura O Raimundo Como eu falei no começo Não é porque ele tá aqui não Mas é um dos profissionais Que eu respeito muito O Humberto também O Humberto já é da geração Mais Mais menudo Né Mais assim Eu e o Raimundo Já são de uma geração Um pouco mais antiga Mas o Humberto também Qual que é o teu O site do seu jornal O Humberto É o jornaldacidadebh.com.br É um jornal semanário Lá de Belo Horizonte E o caderno Ele circula Todas as sextas-feiras Então tá aí o endereço Aí embaixo Pra você curtir também Né Porque esse papo de jornalista É isso aí A gente divulga também O trabalho aqui Dos nossos parceiros Que andam com a gente Né Porque É somando Que a gente vai mais longe Né Obrigado aí Pela companhia de vocês Eu agradeço a oportunidade Um abraço Para os telespectadores Do Paulo Programa muito bom Eu tenho visto na internet E Desejo que Siga nesse sucesso É que Ele vem fazendo Desde que ele foi Lançado aí Recebo Obrigado A gente agradeço Paulo Parabéns aí pro seu trabalho E conta com a gente Então é um abraço Falou Mais um papo de jornalista E por enquanto No caminho certo Valeu